Ah, disse 2? Por uma que eu falo do 2, saiu do pinto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não tá, não se понял. Tchau. Tchau. Кто зашёл? Ну я, а чё? Нормально. В смысле, ну я, а чё? Ты понял? Ник какой? Ник какой? Два чё. Понял. Фрэнки тут и Лосбор? Чё случилось? Чё, Тидинки? Потому что мне неудобно играть, собственно, погоня была. Элегии. Шинг, всё, поехали, всё. Нафига это, чё этот Густав хочет-то? Я не понимаю, это наш Челик задержан. Ну, так задерживаете вы, и всё, чё, чё до ебал. Ну, туда, вот, горы ушёл. Там тут. Да, кто бушёт? Именно Фрэнки, наверное. Ну, смотри, у нас получается легий синего цвета, номерание звер. Надо её поймать. А, нет, померяешь ещё 4. Колкос. Ему норм. Вон, за что звёзды ему? Да. Ахахрх�. Два действия тричьёв. Законы о приобретении оружия сбытого року. Жениху! А что вы с ним делали с этим типом? Его, короче, нужно сдриться. o brasil o brasil o brasil o que eu acho que não tinha sido um bom um barco o brasil nós temos que fazer isso aqui para o meu avó que eu não soube o que eu não soube o que eu soube o que eu soube que eu soube que eu soube eu soube Eu não pude, eu falo e desmenso. Oim, b****! Esse, esse é o cara de caliência! Não pude, cara de caliência! Não pude, cara de caliência! Como nós nos desenhos. Não tem nada de ver se... ... ... Eu só te disse, você viu, tudo fez? ... ... ... ... ... ... ... ... O que você acha que você acha que ele está lá? Então você deve ter um tipo de segurança, ele tem um tipo de segurança. Então você deve ter um tipo de segurança, mas ele não sabe como ele não sabe. Não, eu não sei, mas o cara tinha um tipo de segurança, mas ele não queriam. Ele não queriam. Nós já com o tipo de segurança 2 horas, ele não queriam. ir embora agora O que é isso? Olá. 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 Quem é? Não é? É um novo novo. Olha... Por causa do pai. Olha o tipo de novo. Dura? 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 E de distinto emas... Dura? 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 Dura... Dura? 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 . 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 por exemplo, eu estou com a patrulha não é difícil, não é difícil não é difícil o até o dia eu vou começar aí a prògada ricorda eu vou sair um james mitchell oi colega a rede na praia para ver para por cima o 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 não funcionam não funcionam não funcionam se inscreva no canal não funcionam não sei não sei não sei não sei Não deixe no botão. Então não deixe aqui. Amém, aconma-se. Por favor, eu vou dar a chance. E aí 10 27 o o o óbvio o o o o o o o o o onde a gente é só que você sabe Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.